Fala pessoal, tudo bem? Deputado Federal Carlos Jordi. Hoje eu estou aqui ao lado da nossa candidata Dani Barros, candidata vereadora 36100, e do nosso vice-prefeito, subtenente Célio Soares. Nós estamos no Engenho do Mato, uma região que é esquecida pela prefeitura. Uma prefeitura que faz muita publicidade, muita propaganda, se gaba de investir muito em infraestrutura. Fala que Niterói nunca teve tantos investimentos em infraestrutura, mas uma Niterói que poucas pessoas conhecem, é aqui no Engenho do Mato. E eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é uma vergonha. O orador do Engenho do Mato tem que conviver com esse tipo de situação. Não tem asfalto, não tem saneamento. Uma região que não tem representatividade na cidade, uma região que precisa de uma vereadora e precisa de um prefeito que olhe pela cidade com um vice-prefeito e conhece todas as mazelas, todas as necessidades daqui da região. Não é isso, Alain? Exatamente. A gente tem que ouvir as demandas da nossa população e o nosso governo é compromisso de honra. Nós vamos fazer diferente, nós vamos olhar por esse povo tão sofrido daqui do Engenho do Mato. E a situação hoje está até mais tranquila, porque não está chovendo. Olha quando chove. Reportagem importante chegando agora aqui no Balanço. Moradores do Engenho do Mato, em Niterói, pedem socorro. Com a chuva, as ruas ficaram inundadas e muita gente perdeu absolutamente tudo dentro de casa. Eles denunciam o despejo irregular de entulho e até lixo hospitalar. Esta aqui é a rua São Sebastião, uma das principais ruas do bairro. Ou pelo menos, que se diz que é rua, porque dá uma olhada nessa situação. E os moradores aqui não suportam mais conviver com tanto descaso da prefeitura. Estão se sentindo abandonados. O que vocês estão vendo aqui é muito pouco diante do que eles passaram no sábado. Quando houve uma inundação aqui nesse local, as fotos e os vídeos são claros aí para quem quiser ver a situação que os moradores viveram aqui. Que altura chegou a água aqui? O que vocês podem me dizer? Na minha janela, a altura da janela. Perdi mais de um metro. Passou por cima de uma comporta que eu fiz, mas não resolveu. Vocês tiveram que abandonar tudo então, né? Porque não tinha como eu ficar em casa. Com certeza. Tentar abrir os valões. Ficamos tudo dentro da água. Largamos a casa, o que deu para ficar dentro de casa ficou, debaixo de água. E tentamos dar uma solução. Abrir, correr atrás da máquina e tentar abrir o buraco e ficar dentro da água. Não tinha outra solução. Agora, para chamar a atenção aqui, aqui é um bairro considerado até nobre, porque é região oceânica de Niterói. É bem próximo a Itaipu. E o IPTU aqui não é barato não, né? Não é barato, o IPTU é caro. E nós estamos abandonados no Jendomata. Quando é que começou a encher aquilo? Desde 2011. 2011 para cá é que isso aconteceu. A gente tem a casa aqui há 20 anos. E de 2011 para cá a gente está vivendo esse inferno. Porque levantaram, foram levantando. Porque foram levantando rua, fechando a boca da manilha, assoreando na verdade, né? Olha aqui. Esse aqui é o Rio João Mendes, que corta o bairro. E os moradores estão me dizendo o seguinte. Aqui do lado tem um terreno e começaram a jogar entulho ali. O Rio foi assoreando, foi fechando o Rio. É verdade essa, olha ali. Caminhões e mais caminhões de entulho. Os moradores ficam ouvindo a noite toda caminhão entrar e jogar aterro. Irregular aterro não. Disseram que até lixo hospitalar foi jogado aqui. Então é isso, pessoal. É só um recado para todo o morador do Engenho do Mato, que sabe que a atual gestão não olhou para o bairro, não olhou pela população daqui do Engenho do Mato. E na gestão do nosso prefeito, Alan Lira, junto com o seu vice-prefeito, subtenente Célio Soares, e com a vereadora Dani Barros, isso vai mudar. Interói, grande e bela outra vez. Meu prefeito, Alan Lira, 36.